Voltamos com a entrevista do dia e meu convidado hoje não é por acaso. Ele foi o primeiro entrevistado do Gramado Notícias e a gente está completando amanhã um ano de programa. Prazer em tê-lo, delegado Gustavo Barcelos. Prazer, Miron, é todo meu. Aproveitando para parabenizar o programa que está completando um ano. E é sempre um grande prazer estar na companhia do amigo e daqueles que acompanham o programa. Delegado Gustavo, na semana passada nós tivemos o terceiro homicídio do ano em Gramado. Foi morto um jovem de 21 anos. Já está claro para a polícia a motivação do crime? A polícia já tem uma linha de investigação bastante concreta no sentido de que se tratou de um homicídio com uma motivação pessoal. Havia uma animosidade, uma desinteligência entre o suspeito e a vítima, que já vinha de algum tempo. Temos a informação que há cerca de um ano, um pouco mais, um pouco menos. E isso eclodiu nesse evento fatal da sexta-feira passada, que levou à morte da vítima, um jovem de 21 anos. Em termos de número de homicídios, com três registrados esse ano, Gramado está dentro da média habitual? Um pouco acima ou um pouco abaixo? É, inicialmente cumpre esclarecer que todo e qualquer homicídio nós lamentamos profundamente. É uma vida que é tirada de forma violenta e que traz traumas para toda, enfim, para a família, amigos, enfim. Então, lamentamos sempre que há um homicídio. Três homicídios para Gramado, já estando aqui há praticamente 14 anos. Nós tivemos uma média sempre de dois homicídios durante alguns anos. Chegamos a ter dois anos sem nenhum homicídio. E, ali, final de 2017, 2018, sim, aí tivemos uma explosão de homicídios. Não diria uma explosão, tivemos um aumento relevante do número de homicídios decorrente do narcotráfico no âmbito de facção criminosa. Então, uma violência que nós não tínhamos experimentado ainda aqui na nossa cidade. Nós começamos a experimentar no final de 2017. Então, em 2017, fim de 2017 até meados de 2018, tivemos um número muito grande de homicídios. E desenvolvemos diversas ações de repressão a esses homicídios e também ao tráfico de drogas. E isso resultou numa grande redução, depois numa redução significativa visível dos homicídios. E temos tido aí, nos últimos anos, uma média de dois, três, no máximo, quatro homicídios. Então, se considerarmos aí os últimos anos, não está longe daquilo que tem se verificado. Mas, cumpre esclarecer também que estamos em maio. Então, temos ainda mais sete meses pela frente. E vamos prosseguir nesse trabalho de repressão, principalmente ao crime organizado, que é a origem de grande parte dos homicídios. Não especificamente esse que tratamos nesse momento. Mas, com essa repressão e com as ações de inteligência, fazer com que tenhamos um número menor de homicídios do que em outros anos. E que possamos terminar esse ano de 2022 com esses três homicídios. A facção que atua mais fortemente em Gramado no tráfico de drogas sofreu um revés financeiro à questão de 20 dias. Esse revés, do ponto de vista econômico, reflete, de alguma forma, no tráfico aqui em Gramado e na região? É evidente que toda grande apreensão de drogas, como nós temos feito permanentemente, em específico nesse caso aí, que era um ponto de distribuição de drogas, onde foram apreendidos ali mais de quatro quilos de entorpecentes, traz um grande prejuízo às organizações criminosas, especialmente a essa organização criminosa, que tem uma atuação preponderante aqui na nossa cidade. E agora, evidentemente, cada apreensão dessas aí, eles buscam meios de tentar, de alguma forma, recuperar esse prejuízo. E cabe à polícia permanecer firme nesse combate para que possamos cada vez mais apreender drogas e descapitalizar essas organizações criminosas. Não só com trabalhos de repressão específica ao tráfico de drogas, mas também com trabalhos de repressão e de investigações qualificadas de lavagem de dinheiro, que possamos buscar esse patrimônio ilícito, que é transformado, maquiado em patrimônio ilícito, para que a gente possa, sim, descapitalizar cada vez mais essas organizações criminosas, enfraquecendo-as. Porque é o poder econômico o principal fator com que elas se desenvolvem. O senhor se notabiliza aí pelo firme combate ao tráfico de drogas. Não tem dias que o senhor imagina estar enxugando gelo, porque a todo momento nós, da imprensa, recebemos informação de apreensões de drogas em Gramado? É, a gente, nós, como polícia, e principalmente como polícia responsável por investigar crimes e, especificamente, repreender de modo qualificado o narcotráfico, nós não podemos levar para esse lado, de que estamos enxugando gelo. É claro que, muitas vezes, a gente está atuando, e questões que fogem ao nosso alcance acabam levando com que a gente continue, muitas vezes, fazendo algum retrabalho. E, infelizmente, o tráfico de drogas tem um cliente. E a demanda é que faz com que tenhamos um maior número de traficantes, maior número, maior quantidade de drogas circulando. Então, é o usuário que é o responsável, e nós temos, infelizmente, um contingente grande de usuários na nossa cidade, que fomenta o tráfico de drogas. E a polícia cabe, diuturnamente, realizar as ações de repressão, ações mais complexas, ações mais simples, mas, enfim, todas elas buscando prender traficantes e apreender drogas. E o que não tiver ao nosso alcance, não nos cabe definir, e nos cabe, sim, fazer com força, com dedicação, com empenho, com comprometimento, aquilo que está ao nosso alcance. Delegado Gustavo Barcelos, de Gramado, muito obrigado, mais uma vez, pela entrevista. Obrigado, Miron. É sempre um prazer estar na tua companhia. Um grande sucesso. Vida longa ao programa. Este foi o programa Gramado Notícias, que volta amanhã com uma edição especial da Festa da Colônia. Uma boa noite. Gramado Notícias. Oferecimento Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor. E sempre bom. Qualidade e economia todo dia.